Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que eu sou advogada e que quando eu digo que trabalho com violência obstétrica, as pessoas me perguntam, mas isso é no SUS, como se não existe violência obstétrica na saúde suplementar. E é interessante porque a violência obstétrica é extremamente democrática, ela ataca em todas as frentes, para todas as possibilidades. Até um dos dados da pesquisa Nascer no Brasil, da qual a professora Simone Diniz, que esteve aqui de manhã, é coordenadora, diz que as mulheres de classe média e branca são as que mais sofrem episiotomia, por exemplo. Então a gente tem que olhar a violência obstétrica com uma outra visão, outro ponto de vista. Então aqui eu vou passar rápido por isto, apenas para mostrar que a definição de violência contra a mulher, em 1994 começou com a Convenção de Belém do Pará, onde houve aí uma definição do que seria a violência em relação à mulher. Aí temos o termo violência obstétrica, que até muito pouco tempo era uma novidade absoluta no sistema judicial brasileiro e no sistema legal brasileiro, e que começou a aparecer com o Diadema, que trouxe uma lei que contemplou o termo específico violência obstétrica. Essa apresentação vai ficar para quem quiser depois consultar e se interessar. Depois foi aprovada também, em 2013, em São Paulo, a lei municipal, que não fala tanto de violência obstétrica, tem um pouco de viés da decisão do médico sempre ser soberana, mas que já é um avanço, fala do parto humanizado. Existe o projeto de lei estadual em São Paulo também, que é quase idêntico ou idêntico a essa lei municipal. Em Ribeirão Preto temos o substituto ao projeto de lei que fala do pacto municipal para a humanização da assistência ao parto. E em Minas Gerais, a gente sabe que parece que foi aprovado, eu não consegui apurar isso e consegui o número da lei, mas há um projeto de lei também falando de humanização de parto. Então, legalmente, sem desconsiderar as questões de constituição, que falam do direito à privacidade, e os tratados internacionais que falam do direito à integridade física, integridade corporal, privacidade, a gente tem essas leis específicas falando hoje de humanização de parto e violência obstétrica no Brasil. Eu trouxe aqui alguns relatos, mas eu não vou ficar lendo relatos para vocês. Eu queria, sim, destacar o que mais chega para mim. Esses relatos todos são de clientes minhas que estão ingressando, ou já ingressaram com processos na justiça, para obter a reparação de violência obstétrica. Então, a gente tem aqui, primeiro, falando da lei do acompanhante. O interessante é este caso aqui, em que o pai correu para ver o filho nascendo, foi impedido de entrar, e mandaram ele esperar que iam mandá-lo entrar na hora certa, e aí mostraram o bebê pelo vidro, ou seja, não mandaram entrar. Ele ficou muito aborrecido, chorou, jogou a pasta de exames no chão, quando finalmente deixaram ele entrar, e aí eles foram, o casal foi alvo de zombaria, por parte da equipe, chamando ele de o chorão, o chorão, o chorão. E houve até uma malcriação aqui no prontuário, que a enfermeira escreveu com letras bem grandes, eu tenho esse prontuário até no escritório, dizendo, o casal não estava preparado para o nascimento no hospital. Como sendo, assim, uma bronca? Como ele se atreve a vir aqui sem estar preparados para o nascimento no hospital? E isso ela quis dizer, o pai não teria o direito de entrar na sala de parto. Então, aí a violação da lei do acompanhante, a gente tem a lei específica, 11.208 de 2005, fala que acompanhante é aquela pessoa indicada pela parturiente. Ponto. Homem ou mulher. Pós-parto imediato. Às vezes as pessoas me perguntam o que é isso, é até 10 dias após o parto. Então, ela tem direito ao acompanhante o tempo todo que ela ficar internada no pós-parto. Tem que destacar também, os hospitais falam muito, a gente não tem onde colocar o acompanhante, mas eles tiveram, os hospitais tiveram, seis meses para se adequar à lei. Eu sei que isso em termos de orçamento é difícil, mas precisa se virar. É lei. Tem que respeitar. Então, desaloje outro lugar, mas precisa se adaptar à lei. É lei. Tem também a resolução 36 da Anvisa, que também fala da lei do acompanhante, e uma lei recente de 13, 12.895 de 2013, que diz que os hospitais do SUS precisam afixar o aviso de que a mulher tem esse direito, porque muitas vezes ela ouviu falar ou ela nem ouviu falar e não sabe que tem esse direito. Quando me ligam dizendo o que eu faço, não estão deixando o acompanhante entrar, ou o próprio acompanhante liga, eu digo, chame a polícia. Para garantir que o acompanhante entre até a hora do parto, o que se pode fazer é protocolar uma notificação no hospital de que vai haver o acompanhante, e com o silêncio ou a negativa, pode-se entrar com uma ação, tentar conseguir uma liminar, o que a gente já viu em mandado de segurança, até no Espírito Santo, tem uma advogada fazendo isso lá, para garantir a entrada do acompanhante. Mas se não deixarem na hora, ou você chama a polícia, ou você não faz nada, e depois procura reparação na justiça. Aqui é uma jurisprudência, que eu também não vou ficar lendo, mas que tem várias, a lei do acompanhante tem várias, não é uma só, que dão ganho de causa à pessoa, à mulher e ao marido. Aqui tem uma notícia, o Ministério Público Federal, eles entraram com uma ação civil pública em vários hospitais, lá em Belém do Pará, para apurar a falta do acompanhante. Aqui a gente tem outros relatos, onde, no primeiro caso, o médico entrou no pós-parto, no quarto da mulher, ele tinha, houve uma fratura no crânio do bebê por uso de fórceps, comprovado por tomografia, e ele entrou com um artigo, uma parte de um artigo científico, dizendo que era muito comum fratura de crânio de bebê em partos. E que não era para falar muito para ninguém, não, porque os pediatras, eles pegam muito no pé, isso podia dar confusão. Esse é um caso de São Paulo, que o bebê teve sequelas. Essa outra é de um hospital escola, onde ela foi exposta, foi feita episiotomia sem consentimento. Aqui tem uma sentença, que a gente tem um dos casos, o primeiro caso que teve sentença em São Paulo, dizendo que a gente juntou laudo de fisioterapeuta, atestando as condições em que ficou o períneo da mulher, depois da episiotomia, e a juíza disse que laudo de fisioterapeuta não pode contestar a conduta médica. Então, que a minha prova não valia, não ficou comprovado o dano moral. Eu tenho isso em sentença. Então, o que a gente percebe também é que falta informação para o judiciário entender o que é parto, o que são evidências, a menor ideia. A gente invoca os dispositivos legais, então, essa lei de 2011, que fala da obrigatoriedade de considerar melhores evidências para, então, intervir, Código de Ética Médica, Instituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil e vários outros dispositivos é o que a gente invoca nesses processos. Então, aqui é um outro caso de violência obstétrica que vocês podem ler o relato. Eu estou correndo, porque a gente está em cima da hora. Isso aqui é uma cesariana, a indução de cesariana, aquela primeira também. Então, os dispositivos legais que a gente invoca nas cesarianas desnecessárias estão sendo todos os já citados e mais esses artigos do Código Civil, falando que eu concordo com a cesariana, mas se eu sou enganada pelo motivo pelo qual eu concordei com aquela cesariana, esse ato jurídico da minha concordância é anulável, porque ele foi fundado em erro. Então, essa é uma das teses que a gente está usando hoje para os processos. Nós não temos julgamento ainda, estão todos sendo marcados mais para frente. No decorrer do ano, nós vamos ter esses outros julgamentos de cesárea. Mencionamos o Código Penal também. Uma estratégia que a gente está usando agora, a gente já usava a psicóloga testando o estresse pós-traumático decorrente de eventos danosos no parto. E também agora, há pouco tempo, conseguimos uma ginecologista obstetra parceira que não atende, que ela é da gestão, e ela está fazendo a perícia de prontuários para ver se aquele transcorrer do trabalho de parto daria naquela intervenção cesariana, episiotomia, o que for. Então, ela faz um laudo disso. E quando é o caso, como no caso que a gente teve de cesariana por osso de bacia torto, ela faz a perícia na mulher, o exame na mulher. E ela lauda isso, e ela assina e se dispõe a ir lá depor. Ela vai depor agora, num caso que a gente vai ter em breve, uma audiência de instrução e julgamento. Então, isso é fundamental para que eu possa colocar no mesmo nível. É obstetra impugnando conduta de obstetra. Aí, quem sabe? Isso comprovando o dano moral. Isso aqui é um caso de violência médica contra a mulher que não é exatamente o caso. É um caso de exame de ultrassom de mama, que a mulher queria fazer como a médica mulher, começou com a médica mulher, e o diretor do serviço arrancou a médica mulher, disse, eu sou o diretor, eu vou fazer, e foi fazer o ultrassom de mama da mulher, desrespeitando o desejo dela. Não é obstétrica, exatamente, mas é. Em relação ao plano de parto, é interessante, ele pode ser protocolado no hospital, mas ele não tem força vinculante. Se o hospital não respeitar, não respeitou. Então, pode ser objeto de uma notificação para obter uma resposta do hospital. E aí, com uma resposta negativa ou silêncio, pode-se entrar com uma ação para se obter uma liminar, para que sejam obedecidos os ditames do plano de parto, que, diante da desinformação dos juízes, eu acho bastante difícil. Aí, a liminar tem força de ordem judicial. Essa lei municipal de São Paulo, ela recepciona o plano de parto como algo que, se o médico concordar, vai ser respeitado no parto. Então, ação judicial, o que a gente está fazendo? Pedindo danos morais e danos estéticos, quando é o caso. Procuramos ingressar no Juizado Especial Cível, porque as vantagens são a falta total de custos, é gratuito na primeira instância. A gente pode pedir inversão do ônus da prova, alegando que o autor não tem condições de provar aquilo, porque se trata de questão técnica, então, quem tem que provar que era necessário é o médico. Agora, a desvantagem é que a apreciação por parte do Juizado Especial é muito superficial, eles não vão à profundidade do caso. Se precisar de perícia durante o processo, é mais complicado, o juiz tende a não dar. Na justiça comum, a desvantagem é que você entrou, tem que pagar custas, e, se perdeu, você paga sucumbência. Aqui, mais relatos de violência moral, psicológica e física, que dependem de testemunha. As pessoas me contam as maiores barbaridades, e eu me dou muito, porque eu não tenho como colocar isso no processo sozinho, sem testemunhas que vão dizer exatamente o que aconteceu. E quem são as testemunhas? Quando entra a doula, a doula é legal. O marido não serve, o marido é só informante do juízo. E as enfermeiras que trabalham no hospital, outros médicos, outros profissionais, não vão depor contra o serviço. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com a violência moral, psicológica e física. E aí eu sempre pergunto, se isso está no prontuário, eu sempre peço prontuário. E tem uma tendência de que não está escrito, não aconteceu. Uma coisa que eu vou concluir a minha apresentação, que a gente terminou, é, pensem também numa movimentação para padronizar preenchimento de prontuário. Porque eu, como advogada, fiquei horrorizada de ver que eu não entendo porcaria nenhuma, cada um é preenchido de um jeito, não existe padronização para letra, para informação, para sigla. É uma bagunça. Então, talvez fosse interessante também o movimento para se padronizar para o prontuário, para que aí a gente possa extrair informações mais precisas, não ficar aquela bagunça que só o médico vai entender. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.